O que você é pra mim tem que crer? Nós tem de porra nenhuma coisa Estamos ganhando pra mudar uma parada Brigado Não, tem que ter algum algoritmo Não sei lá, não é possível É o Rian, é o Rian É o Rian Eu vou apertar o botão Porque o movimento do Rian não fez sentido Eu vou Rian, posso te perguntar Por que você saiu da task Do Meteoros 20 segundos Não, 20 minutos, desculpa Dois segundos depois de ter entrado nela Pera, eu tenho direito É, porque eu fiz o Meteoros antes de você entrar lá Ah, ok Eu te vi indo pra lá Você não consegue fazer o Meteoros 5 a 6 segundos Então Tu apertou isso aí, tu viu onde o Rider morreu? Não, estou desconfiado de alguém que possivelmente Não, é porque eu me acusou Eu ia ver o cara matando O cara deve ter fechado a porta E o Pescumat foi correndo apertar o botão E o seguinte Eu vim questionar o Rian Sobre porque ele foi tão rápido no teste do Meteoros Eu achei isso muito estranho Como assim tão rápido? Era lá o teste mais perto do que fazer lá Passou 5 segundos e você saiu Um clique por vento Onde Rian estava? Normalmente é nas armas Normalmente Não sei a Ruxa, não sei a Ruxa Pera, o que é Ruxa? Hahahaha Agora Poxa, se você for impulsora não me mata por favor Eu te dou ali Ai, obrigado senhor Gente, sabe o que eu acabei de lembrar agora? Porra, ninguém vai perguntar o que Não O que eu ia falar agora? Posso fazer live Ah, mas ele já fazia antes com o seu PC, bosta? Live de Among, eu sou a normal Porque o senhor vai derramar o seu al ali Caralho, ali teleportou pra lá Teleportou Posta, tomara que você tenha matado depois com o Maid, viu? Pra lá, não faça isso na Trabalho mal feito, viu? Acabei de encontrar esse otário Tá, eu não vou ter chance Vou correr Não vou Fala aí, Ruxa Por que eu acho que é a Ruxa, hein? Não, deixa ela falar Reportou Calma É o Ericão Eu subi na Elétrica Para fazer os fios Eu vi o corpo E ele em cima do corpo Ok, uma coisa eu sei Ou é a Ruxa ou é o Ericão Porque o Rinha tava vivo e ele entrando na Elétrica E logo em seguida entrou a Ruxa É, mas é um dos dois E como é só um impostor, a gente pode arriscar tirar um primeiro e depois tirar o outro Os dois farem essas rotas aí, por favor Começando pelo Ericão Pra quê? Mano, eu posso... Sabe por que é o Minozinho? Posso só dizer só uma coisa? Pode Ô Rian, não teve um momento que a gente ficou sozinho? É, tá, é o Ericão Pesco, isso daqui que acabou de acontecer Ainda acho que é uma piada O que é? O que a Ruxa fez ainda acho que é uma piada Mano, o mais engraçado de tudo foi o Rider, ele confiou nela E ela mudou em si mesmo Isso que foi a melhor parte, o melhor inocente de todos E vocês que não acreditam lá pra cá Pô, claro que não acredito, como acreditar? Pô, chega pro morto e fala, fala aí, mãe Ô, não é verdade que eu tava com você antes de você morrer? Chega lá na perícia e fala Hum, esse corpo parece ter repente, deixa eu ver se é mesmo Ô, Pê, ô galera da perícia Fez o corpo aqui pra sala, deixa eu tampar pico ele Interrogatório Você morreu mesmo? Eu sou médium Eu sou médium, gente Ah, agora faz sentido Pô, você tinha que ter falado pra ela Pô, por que você não falou? Você é burro? Ah, nossa, a gente podia até ganhar tão mais fácil Não, falei, pô, falei que tava morto Ah, justo Porra, por que arroi por essa pela roxa? Parapapapai, caralho roxa Eu te imploro, não me mata, por favor Ria, não tenta fake-a Meu Deus do céu, Mario, que foi isso? Só pode ser brincadeira Motor superior, Rider com o Veveco Se o Rider ou o Veveco morrer, já sei quem é O Veveco veio, vamos ver se o Rider ficou lá O Rider ainda está aqui Ninguém, acho que ninguém morreu O Veveco sumiu por um tempo Ele não sumiu no começo, que não veio nenhuma hora Mas, acho muito estranho a luz apagar e eu não vi o meu próprio nome Porque, porra A espada veio meu nome Foi o Veveco Não fui ali Não, não, não fui eu Porque quando ele tava ali A roxa viu quando ele tava ali perto de mim O Rider não viu Pera, ah, então você tava querendo pegar ali e vir comigo Eu não, eu não vi nem o que o Veveco Não, quando, quando ele Eu não vi você, Veveco Não, não tô falando, não Quando ele tava ali Cara, como é que Eu esqueci o que eu ia falar até Eu não fui grosso, eu fui sincero, diferente Gente, na dúvida já sabia quem ia votar, né Almoço em chapéu entre nós Pô, eu sinto falta de salário desse Marvel Tanta gente não gosta dele, mas eu gosto tanto Eu entendo porque eu não gosto dele Ele é muito estreito Eu sou de essa missão Nossa, Veveco Não, para Ai, ai Aê, caralho Glória Veveco foi meio estranho Entrar aqui, talvez ele só tivesse aquela péssica Ai, sim Eu queria... Vesco, você lembra que eu fui lá pra cima? Eu ouvi Eu ouvi Ai eu desci Ai, quando eu tava descendo, tinha um bagulho... Tava escuro Ai eu vi Alguém, alguém entra no duto lá do outro lado Ai eu baixou o corpo da roxa O... O nosso crivo, o Sherlock Zap Fez a genialidade de usar o duto E ele usou o duto na porra Essa coisa de descontaminação Em vez de ir pra longe Eu não que não tinha ninguém embora Boa Isso que dá matar a roxa de primeira O ericão Ele é prendido do perma Boa De nada, a roxa Não, um deles seria impostor, né Ou assim de papel Ou assim de papel Ou assim de papel Não, se fosse o Beveco Eu ia odiar ele Ai eu ia roxa e fez uma combinação Isso Ou ericão também É que ele é roxa aí Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapa Ok eu não posso ser morto Opa Opa Esgam... Conta bem mais um esc Econom meu Deus Que mataram nelef porque Por isso não quero que a genteope laveya Opa Opa Tá todo mundo aqui De boa De poucas que birthro garante É, a roxa morreu pela descontaminação De onde você veio? Ela tava lá em cima, ela ia abrir a porta, mas ela morreu. E esse cara deve ter pulado no duto e matado ela, porque ela tava junto com ela. Debaixo entrou um de fisquetesk. Eu vim debaixo, entrei na elétrica só pra ver se tinha algum corpo, porque eu percebi que a luz não foi sabotada nenhuma vez, não tinha nenhum corpo, saí e você e o Ericão saindo da sala da ADN. Aí eu fui pra baixo, porque não tinha nenhuma descolagem. Tem uma pequena chance de ter usado o duto. Se eu tivesse usado o duto, por que eu teria ido pra elétrica, sendo que a luz tava a terça? Se eu fosse ir pra elétrica, eu teria apagado a luz e ido pra elétrica, aí eu podia justificar que ninguém me viu indo lá e eu fazia a luz e ganhava álibi. Caralho, o maluco é brabo. Mas se você usou isso exatamente pra ganhar álibi, sabe pra quem saberia disso? Ué, como assim? Eu ganhar álibi do quê? De eu só ter andado? Não, cara, eu ia saber que você não faria isso. Você tá usando isso como argumento e contando que a gente vai testar em você. Não, é que na verdade é só uma jogada burra do impostor, de não ter sabotado nenhuma vez. Por isso mesmo? Pode, pode, não vou dizer o que é. O mesmo rápido é você. Foi. Você acha que sou eu? Ok, você só acha errado, mas não tem problema. Entendi. O que importa é que uma coisa que você bem chamou a atenção mesmo, de falar de duto, todos os dutos do Meira H aqui são conectados. Qual de você chegou primeiro na ADM? Na ADM tava, falou Ericão lá. Ericão lá? Ericão, fala só o voto antes de chegar na DM, por favor. Eu sei que o cara colocou no duto, velho, porque eu não ouvi barulho da porta abrindo, sério. O cara realmente só fui num monstro novo ali. Não fala sozinho não porque o Ericão não conseguiu me responder. Ele não falou ainda. Tô esperando ele me responder. Oi, qual foi o voto antes de chegar na DM? É que o Ericão era falar? Eu fui olhar o negócio. Ah. Ok, eu vou esquipar porque eu não tenho certeza. Cuida-se. Ainda tem aquela coisa, o Rinha pode ter dado selfie. É o Ericão, merda. Boa sorte. É, eu sabia. Na hora que você falou que Ericão tava lá primeiro, de fato, ele tinha usado o duto pra chegar na ADM. Esse WhatsApp, não, eu sabia que era o WhatsApp. Ainda bem que eu não votei, me sinto menos mal. Tchau. Tchau.